Olá galera, Isaac Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal E hoje é um vídeo bem interessante, a gente vai fazer um top 3 distribuições que eu mais gosto E foi difícil criar essa lista aqui, justamente porque hoje eu tenho mais carinho por algumas distribuições E quem mandou esse vídeo aqui, fez essa corrente, foi o canal Loucos por Linux, lá do Nico Ele é gringo, ele é lá do Uruguai Ele se tornou aí nessa jornada um grande parceiro, um grande amigo Então ele acabou me citando no vídeo, para seguir essa corrente E no final desse vídeo eu vou passar mais dois ou três canais aqui para seguir adiante a corrente Se quiser seguir, obviamente A única regra aqui é não falar sobre a distribuição que usa e a distribuição que mais gosto No meu caso, o Slackware Linux Então eu gosto bastante dessa distribuição, uso há mais de 14 anos Então eu vou não citar, não vou pôr nessa top 3 aqui que a gente vai fazer hoje Beleza? Então vamos lá para o vídeo Bom, e essa terceira distribuição aqui não tem uma ordem, tá pessoal? Mas essa terceira distribuição foi complicada de escolher Justamente porque eu tenho um carinho por ambos Um mais recente e outro mais antigo Então nessa lista vai entrar o Debian, já vou falar o porquê Mas também eu fiquei indeciso entre o Linux Mint também Justamente porque o Linux Mint tinha um carinho recente, mais ou menos uns dois anos atrás Eu fiz testes aqui, usei no dia a dia e vi que é uma distribuição que ela está Ela está no caminho aí para se tornar uma distribuição totalmente para leigos Então ela tem alguns probleminhas ainda, mas ela está bem interessante para uso de leigos Ou pessoas que não querem pôr muito a mão na massa no terminal, comandos, etc Mas enfim, ela vai ficar descartada por enquanto Nessa lista aqui, talvez ano que vem, vamos ver Mas entra nessa lista aqui o Debian O Debian eu tenho um carinho muito enorme por ele Justamente por começar por ele em 2005 Eu comecei em 2005 com o Debian Já trabalhando com servidores com ele E ao longo dessa jornada eu sempre acabo usando em servidores, principalmente o Debian Justamente por ele ser muito estável, ele é muito sólido E eu gosto muito disso E ele é totalmente voltado também para servidores Então acabo aí nas minhas VPS, servidores que eu tenho em casa ou já tive Eu sempre acabo usando o Debian Confesso que para usar no dia a dia o Debian Com uma interface gráfica, por exemplo Com um ambiente de trabalho Eu não gosto muito, já fiz alguns testes Mas eu não gosto muito por ter alguns problemas Principalmente, por exemplo, eu que renderizo vídeos Ter problemas aí com o Cadem Live, por exemplo Que demora o triplo de tempo para renderizar um vídeo Eu não sei até hoje o porquê Mas ele tem esse problema Outro problema também é o APT Mas enfim, tem esses probleminhas aí meio chatinhos Mas eu gosto bastante do Debian justamente Por ter também uma comunidade muito forte É feito realmente pela comunidade O pessoal manja muito, tem muito conhecimento Quando eu fui, por exemplo, na Debian Conf em 2019 Se eu não me engano Teve no Brasil Mas eu encontrei uma pessoa que as pessoas Que abraçaram mesmo Abraçaram, ensinaram, eu aprendi bastante Tem muito, como eu falei, pessoas que tem muito conhecimento Enfim, eu gosto de tudo isso Por isso que o Debian entra nesse top 3 aqui O número 2 aqui é Obviamente, eu não tenho como deixar ele fora dessa lista É o Tails O Tails a gente sabe que é um sistema incógnito Roda via pendrive e modo live E ele é voltado para ter anonimato e mais segurança A gente tem outras distribuições muito boas também Mas como ele foi o primeiro aí Que teve a primeira distribuição voltada para essa área De anonimato e segurança Eu acabei me acostumando com ele Então eu sempre estou inovando Sempre estou corrigindo bugs que vão surgindo pelo caminho Eu sempre deixo ele em um pendrive Isso se caso eu precisar utilizar, por exemplo, um sistema Aliás, um computador aí Que eu não estou habituado De outra pessoa, de um terceiro Eu acabo usando o Tails ali em modo incógnito Então ele tem todas as ferramentas que eu preciso Para fazer uma navegação mais anônima Para ter uma navegação também mais segura Eu gosto bastante do Tails É por isso que ele está nessa lista aqui E claro, ele não pode ficar de fora Porque o canal aqui fala de segurança Fala de anonimato também Então eu gosto muito do Tails E ao longo do caminho eu também acabei Tendo esse carinho aí para essa distribuição Primeira distribuição aqui Que rufa os tambores O Artix Linux Confesso também que eu fiquei Meio assim entre o Artix e o Art Linux Apesar que o Artix é base Art Linux Só que eu também ganhei um carinho Bastante especial pelo Artix Eu usei ele bastante tempo Eu testei ele bastante tempo Ele se mostrou uma distribuição Que sim, ele tem os seus pacotes bem atualizados São bastante estáveis Ele tem alguns Init Systems aí Disponíveis Como você está vendo aí Tem o DNIT, tem o OpenRC Tem o RunIT São muito rápidos São Init Systems que são rápidos São simples de ser manipulado Tem também bastante interface gráfica disponível para download Como um exemplo aí que a gente tem Cinnamon LXD LXQT MATE Ou MATE XFCE Plasma Então ele já é um ambiente que vem completo A instalação é feito via Calamares Então ele simplifica essa parte aí Simplifica e fica mais fácil obviamente Então você depois tem tudo que o Art Linux ele te oferece De uma maneira mais De mão beijada Então o Artix ele é bem bacana nessa parte aqui também Ele muda alguma coisa na parte do repositório Como por exemplo eles usam O System ao invés do Core O Word ao invés do Extra O Galaxy ao invés do Community E o Lib32 ao invés do Multilib Também obviamente está disponível o Multilib Lá entre outros repositórios do Art Mas eles mudaram o nome aí Então enfim É um sistema bem magnífico Rápido também Ele consegue Como eu falei Te dar uma experiência bem bacana E bem legal aí No seu dia a dia E sem falar aqui Art Linux Art Linux tem tudo aí que você precisa Ah não achei no repositório oficial Tem o AU lá Que vai te servir muito bem E é difícil eu não achar alguma coisa no repositório Que tem de tudo praticamente A comunidade está fazendo um excelente trabalho E alguns pontos fracos Obviamente o Artix ele tem uma comunidade mais reduzida De desenvolvedores, de devs Só que ele está seguindo o barco Vamos ver onde vai chegar Mas nesse ano 2022 Ele está na minha lista aqui Porque eu testei e gostei bastante O Maestro aqui também agora Não é uma distribuição Mas é um livro Que é o Linux From Scratch Ao longo desse caminho Ao longo das oito vezes que eu Fiz o Linux From Scratch Tá? BLFS também É... Enfim Ele tem que estar aqui Cara Ele tem que estar aqui Porque é um livro Fenomenal É onde a gente aprende Como funciona a parte do Linux Como funciona o gerenciamento de pacotes De uma maneira bem simplória Porque eles não mostram tanto Você tem que ir atrás Então justamente ele te ensina também Ele ensina a montar o sistema Peça a peça Como se você comprasse um carro E eles te enviassem Uma grande caixa Com um manual Para você fazer a montagem Para uns é chato Para mim é muito legal Demora mesmo Mas é bem bacana Para você aprender Então ele está aqui Não como uma distribuição Mas como O livro O ensinamento É um manual Que pode criar uma distribuição Bem bacana Por isso que eu gosto bastante Do Linux From Scratch também Beleza pessoal? Então vamos indicar Os quatro canais aí Bom Antes de tudo Antes da indicação Lembrando que você não pode falar A sua distribuição de uso Que você mais utiliza Como eu É o Slackware Eu não pude passar aí Nessa lista aí Beleza? No primeiro canal Eu queria indicar Que nessa corrente É o meu parceiro E amigo Gil O Gil Linux Então se você puder E fazer Essa corrente Seguir Gil Fica no aguardo Segundo canal Professor Juliano Ramos Outra pessoa Que eu tive Bastante contato Inclusive foi estar na minha casa Espero que ele siga a corrente aí Lembrando Que não pode falar Da distribuição de uso Outro canal Que eu acompanho bastante Seus vídeos Opiniões bem bacanas É o Liquid Do canal Distro Hopper Eu assisto bastante Conteúdo dele E acho um conteúdo Bem bacana E também A gente sabe que Testa bastante distribuições Ele deve ter algum carinho Por três distribuições No mínimo Beleza? Pessoal E se puder Comentar nesses caras Nesses canais aí Fico agradecido Para falar Ah o Jeff Indicou lá o vídeo Beleza pessoal? Não esqueça Meu pacotão de cursos Deu uma olhada no meu site Está o link na descrição Slackjef.com.br E até o próximo vídeo Fui!